Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar de novo sobre Brumadinho. Acabaram de sair alguns artigos interessantes aí, principalmente para a gente tentar entender a causa do acidente. Esse é o grande motivo ali. A gente não sabe ainda o que causou o acidente e isso é muito perigoso porque podem ter outras barragens de rejeito do mesmo tipo espalhadas por aí e que estejam correndo o mesmo risco. Então vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vou pedir desculpa novamente para quem gosta do tema de Astronomia, mas vou falar aqui um pouquinho mais sobre o acidente ou incidente de Brumadinho, da barragem que se rompeu lá. Está completando no dia de hoje uma semana do acidente, um acidente aí de proporções para a vida humana terríveis. Talvez ele possa se tornar o maior acidente da história do Brasil com relação a perda de vida. Já foram confirmados 110 mortos até agora. 71 corpos foram identificados, tem 238 pessoas ainda desaparecidas. Se você somar isso, pode ser talvez o maior acidente da história do Brasil em termos de perda de vida humana. O acidente, nos termos, na questão ambiental, ele também tem o seu impacto. Embora a gente saiba que o impacto dele é menor do que o impacto do acidente do fundão, de Mariana, lá da Samarco. Lá foi o contrário, o impacto ambiental foi muito maior e o impacto em perda de vida humana foi relativamente baixo. Foram apenas, apenas, não tirando o problema, tá pessoal? Mais perto desse aqui foram cerca de 19 ou 20 vidas perdidas. Eu vou colocar uma imagem para vocês aí agora, tá? O que vocês estão vendo aí é uma imagem feita por uma empresa chamada Planet Labs, tá? Ela tem satélites de alta resolução e está mostrando aí o que vocês estão vendo aí a região de Brumadinho já no dia 29 de janeiro de 2019, tá? Ou seja, é depois do acidente que aconteceu lá em Brumadinho e você vê aí a extensão do desastre ambiental. Tudo bem, tem um desastre ambiental grande, mas, tá? Mas não se compara ao que aconteceu com a Samarco, beleza? Então isso aí que é importante. Porém, existe, a gente precisa, né? Ter uma urgência para entender o que aconteceu ali em Brumadinho. Será que é o mesmo que aconteceu na Samarco? Se foi o mesmo que aconteceu na Samarco, por que não foram tomadas as devidas providências? Porque já se sabia. O relatório da Samarco, lá do fundão, ele já existe, lá de Mariana, ele já existe. Por que não foram tomadas as mesmas medidas, né? Ou medidas de precaução para acabar com isso? Agora, depois, no final do vídeo, vocês vão entender o que a Vale está propondo fazer, tá? Uma outra imagem que eu vou mostrar, ah, e por que, né? É muito difícil a gente entender o que aconteceu ali em Brumadinho. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui da Planet Labs para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é do dia 25 de janeiro, ou seja, dois dias antes da barragem colapsar. Se você olhar essa imagem aí, você não vê nada, você não vê ninguém trabalhando na barragem, você não vê atividade nenhuma, e você também não vê indício nenhum de que a barragem vai se romper em qualquer momento. Isso aí também você não consegue ver nessa imagem da Planet Labs, tá? Então, isso aí realmente é preocupante, porque alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa meio que, digamos, silenciosa, tá? Que foi acontecendo ali com a mina, que foi acontecendo com os rejeitos, até causar, então, o colapso da barragem e matar todas as pessoas que mataram. Para a gente tentar entender, então, o que está acontecendo, no outro vídeo, né, eu falei que existem esquemas de construir barragens, né? Então, existe o esquema Jusante, esquema Montante e o Linha de Centro. O esquema da barragem Brumadinho é do tipo Amontante. Talvez seja o tipo mais comum no Brasil, tá? De barragem de rejeito. É aí um dos tipos mais baratos, não é necessariamente inseguro, tá? Esse tipo de construção, ela pode ser segura, sim. O que faltou nesse caso, então, muito provavelmente, foi ter aprendido com o erro que já aconteceu lá na ilha, na ilha, na barragem de Mariana, tá? Lá no caso da Samarco, porque o relatório já existe e o relatório diz muito bem o que aconteceu. Então, eu vou tentar resumir aqui para vocês. O que acontece é que para esse tipo de barragem não apresentar problema algum, a camada de areia que você joga ali em cima, que você assenta sobre os sedimentos, ela deve ser mantida de forma não saturada, tá? Mas, isso aí, o relatório da Samarco já apontou, na construção da barragem tiveram problemas de construção. E esses problemas da construção acabaram deixando com que a areia ficasse saturada. E esse é o grande problema, porque a areia ficando saturada permitiu a extrusão lateral e a extrusão lateral fez com que a barragem colapsasse. Isso é uma coisa que vai acontecendo, como eu falei, de maneira silenciosa. E o mesmo pode ter acontecido em Brumadinho. Por quê? Porque, querendo ou não, é a Vale que construiu a barragem, é o mesmo tipo de barragem, barragem montante, ou seja, pode acontecer o mesmo problema, pode ter acontecido o mesmo problema. Além disso, tem várias e várias barragens que são construídas do mesmo tipo e que podem estar aí condenadas. A Vale colocou aí, eu vou passar aí na tela para vocês, um relatório também, né? Ela já relatou que ela vai acabar com esse tipo de barragem. Esse tipo de barragem não vai mais existir. Qual que é o grande problema disso? É que ela não falou em quanto tempo que ela vai fazer isso. E, outra coisa, será que nesse meio tempo, até ela acabar com esse tipo de barragem, ela vai monitorar as barragens? Como que ela vai fazer isso? Porque tem muita barragem aí que está construída do mesmo jeito, que pode estar sofrendo esse problema e as areias estarem ficando saturadas, pode criar esse problema de extrusão lateral e podem colapsar outras barreiras. Então, a gente precisa saber em quanto tempo que ela vai fazer isso e se ela vai monitorar esse problema até que ela consiga eliminar todos os tipos desse, né? Todas as barragens desse tipo. Isso é uma coisa muito importante, tá? Tem que fazer isso para que não se repita novamente todo esse desastre. Então, fica aqui para quem conhecer alguém aí, fale. Pergunte para alguém que conheça alguém da Vale se ela já passou um plano de como que ela vai fazer para acabar com esse tipo de barragem. Ou se, pelo menos, ela vai monitorar as que já existem. Porque o problema está aí. O que deixa a gente mais revoltado é que o problema é conhecido. Se fosse algo que não fosse conhecido, quando teve o problema lá em Mariana, eles já deviam ter começado a monitorar esse problema de saturação. para não deixar acontecer a extrusão e não deixar acontecer de novo o colapso da barragem. O grande problema, que como eu falei naquele vídeo anterior aqui sobre Brumadinho, é que fazer tudo isso custa dinheiro. Fazer tudo isso é um custo. Eles não veem isso como um investimento em segurança. Eles veem isso apenas com um custo na equação final ali de lucro deles. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Porque, embora, repetindo, na Samarco, lá em Mariana, o impacto ambiental foi muito maior do que a perda de vidas. Agora não. Agora, talvez, esse se torne um dos maiores, ou o maior, né, acidente em termos de perda de vida no Brasil. Porque tem 238 pessoas ainda que não foram encontradas. Então, desaparecidas, provavelmente, são as pessoas que estavam ali dentro do refeitório e dos prédios administrativos ali da Vale na hora que aconteceu a ruptura da barragem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que monitorar. Se já sabe qual é o problema, se isso está no relatório da Samarco, peguem o que está lá e vão aplicar isso nas outras barragens. A gente torce para que isso aconteça. Esse vídeo aqui eu quis trazer mais para a gente tentar entender as causas do incidente, do acidente. O pessoal também tem um pouco de exagero também. Muita coisa que você vê por aí, né? Então, mas tem que tomar cuidado na hora de analisar essas coisas. Mas eu vou chamar de incidente, talvez, ou de acidente, tá? Mas a gente tem que entender as causas disso. Quais são as causas? O que levou a isso? Se foi a mesma coisa lá, se a barragem era do mesmo tipo da Samarco, se já tinha tido esse problema de saturação das areias, por que que isso aí não foi visto ali na mina em Brumadinho, na barragem em Brumadinho? Então, isso tem que levar em consideração e tem que ficar muito atento a isso. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como vocês sabem, o Jabá é no final do vídeo. Agora eu estou com a camiseta da spacetodaystore.com. Corram lá. spacetodaystore.com. Primeiro link na descrição. Se torne membro do canal. Tem um botãozinho aí do lado para você se tornar membro pelo YouTube. Ou pode ser pelo apoia.se barra spacetoday ou pelo patreon.com barra spacetoday. Manda e-mail para spacetodaysite.com.br Você fará parte do seleto grupo de apoiadores do Space Today. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. E estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Hoje foi um geofísicos today, né? Mais um geólogo today. Obrigado a todos e fui. e se inscreviu. E aí APPLAUSE E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL